O maior desejo de uma pessoa narcisista é causar um dano cerebral catastrófico na vítima direta. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao seu canal Se Joga Pra Vida. Bem-vindos a todos que estão chegando pela primeira vez. Meu nome é Najalou e hoje é sobre isso que vamos falar, porque, claro, ante véspera do Natal ainda dá tempo de você se programar, de você se reestruturar e fazer desse Natal diferente pra você. Que seja o primeiro, de repente, Natal que você vai assumir o seu papel nesse planeta, se assumir como ser humano e se libertar de tudo que você já viveu, ou, de repente, está vivendo, acreditando que é assim mesmo, que não tem jeito. Será que não tem mesmo? Não importa, gente, se o narcisista ou a narcisista. Isso é pra qualquer narcisista da sua vida. Familiar, mãe, pai, tio, tia, irmãos, filhos, marido, esposa, namorado. A questão é, o narcisista quer ter controle sobre a vítima? Ele quer mandar e desmandar, fazendo com que você não se permita, com que você se isole, com que você deixe de existir. O narcisista não quer que você brilhe, que você seja reconhecido por ser quem é, pelo seu trabalho, pelo seu talento, pelo seu dom. A não ser que ele apareça junto e brilhe junto. Já dizer, olha, tá vendo o que eu fiz? Olha aí, se não fosse eu com você. É assim que o narcisista, e claro, ele só deixa você brilhar, se aparecer, mas você ainda vira coadjuvante nessa história, porque afinal de contas, se fosse sozinho, será que você chegaria onde você chegou? Então, o narcisista não quer que você se permita ser, ter o que você quiser. E uma das coisas que faz com que alguém deixe de se permitir é o medo, é o não querer magoar, vergonha de alguma coisa, mesmo que não precise, vergonha do quê? E o narcisista, ele sempre tem sim, gente, uma vítima direta. Quando é com uma vítima direta, com os de fora, o narcisista é legalzinho, amigo, tá ali nas festas, é divertido. E também, né, com você, controla, controla você e sua vida, mas com os de fora, se vitimiza, coitadinho, bonzinho, tão legal que você, o problema. Porque afinal de contas, se você estiver junto, num ambiente junto com o narcisista, ele vai fazer de tudo pra deixar você de cara feia, pra te provocar reações, chatear, tudo pra estragar, seja Natal ou qualquer dia, ou ação, ou lugar que você esteja. Agora, se é uma pessoa que controla tudo e todos, aí é um comportamento, é um padrão da pessoa, ela já é controladora, ela já quer dar conta do mundo, quer que todo mundo fique ali debaixo das suas azendas. Então, é um padrão comportamental. Coisa que narcisista patológico e oculto, normalmente, não faz. E até mesmo psicopatas, porque sempre eles têm uma vítima direta pra jogar os seus entulhos. Suas misérias emocionais, as suas misérias de pensamentos, de sentimentos, de tudo que deu errado na vida, porque sempre alguém foi culpado. E se você vem de uma família, já cresceu numa família, num ambiente, narcisista, sobre pressão, medo, né? O seu cérebro já tem um dano aí catastrófico. É um dano cerebral, é uma desestruturação cerebral. E pra recuperar isso, manter um equilíbrio, respirar fundo, encontrar meios e caminhos, e tentar ali manter a calma, não é fácil. Se você cresceu numa família narcisista e depois ainda casou com um narcisista, convive mais uma vez, muitas pessoas chegam ao fim da vida. E claro, que sobrevivem com muita resiliência, com muita força, ali brigando consigo pra respirar, né? Como eu falo, às vezes você tá no último arzinho que você tem, você tá ali tentando ainda se manter de pé, mulher de ferro, homem de ferro. Por isso que é muito difícil quem sai de um relacionamento com um narcisista, voltar ao seu equilíbrio natural, deixar de pensar, deixar de lembrar, deixar de ruminar, tentar juntar, pra entender a pessoa, entender o narcisista, por que fez isso comigo, por que é assim, ainda fica com dó no... Nossa, por que, né? Podia ser tão diferente, podia ser tão... tal coisa. Ai, se fosse assim... Você queria que fosse, você fez por onde ser. Mas essa pessoa não é alguém que sabe viver e ser grato ou grata a ninguém, a nada, nem ao ar que o universo que o divino colocou aqui pra gente respirar que é de graça, ele não é grato. E se pudesse ainda, puxava mais ar pra ele, a cota maior, porque até isso a natureza tem que ser presente a ele. Ou ela. E pra se ter um Natal a partir de agora diferente, depende muito é de você. Narcisista é um narcisista. A maldade sempre vai estar no ambiente e esse ambiente vai ser contaminado em qualquer momento que essa pessoa estiver, em qualquer ambiente que ela estiver. O problema não é você. Da hora que, gente, tá muito calor. Então, o que você precisa fazer? fazer? Ah, minha gente, a maioria não faz e enquanto não fizer isso, sua vida não vai mudar. Você vai viver ano a ano, chegando o seu Natal, seu ano novo, aniversário, Páscoa, desnamorado, aniversário do seu filho. vai ser sempre um ciclo repetitivo e sempre serão momentos e épocas que você vai ter muitas crises de ansiedade, tensão, medo, vergonha, vai tremer, já pensando como vai ser, tem que fazer, porque vem a parte da obrigação, não é fazer por obrigação, porque, coitado, vou magoar, se eu não fizer, vou magoar, se eu falar, vou magoar. Ai, então, vai ali engolindo esse lixo atômico que o narcisista vai jogando, fazendo você ser ali controlado e controlado o tempo todo, porque o narcisista gosta de controle, gente, é poder, ele quer ter poder sobre a vida da vítima. Enquanto a vítima aceita, permite, não se permitindo, o narcisista faz e desfaz dos seus direitos, dos seus merecimentos, quem aqui já acordou? Quem aqui tem uma ideia e uma dica para deixar aqui no comentário para ajudar a despertar alguém que estiver dentro do relacionamento com o narcisista? Se você fizer parte do canal, espero que já se inscreva também, quem puder também contribui com o canal, aqui na descrição tem o Pix e vamos lá, né, minha gente? Tem coisas na vida, gente, que não muda, porque a gente permite, porque a gente aceita, porque a gente empurra com a barriga, né, vai desgastar, ai, vou evitar esse conflito, ai, tô até falando baixinho, vocês viram? Mas eu não sou mulher de falar baixinho, não, que você acaba engolindo, né, gente, tanta coisa que dá um nó na garganta e você não quer falar e não fala com medo dessa pessoa, porque muita gente acha que o narcisista é poderoso, nossa, aquela pessoa é poderosa, seguro de si, ai, nossa, vou enfrentar, não, vai falar mal de mim, pode me atacar, e na verdade, o narcisista não passa de um dependente emocional nato, nata, eles são dependentes emocionais e querem que você se torne isso, te enfraquecendo, distorcendo a sua realidade, fazendo com que os seus dias sejam chatos, sejam ruins, sejam sem graça, mas eles não deixam de fazer o que querem, agora, vem cá, você está aceitando por quê? Espera lá, para você se libertar disso e para quem já saiu também por familiar, agora é uma data, né, gente, que querendo ou não, todo mundo aí quer se reunir, fazendo compra, presente aí, isso e aquilo, mas janeiro está aí, minha gente, não esquece não, pelo amor de Deus, janeiro é o mês que mais tem contas, depois não quer vender chorando aqui, não, vocês vão ter que começar a aprender a se posicionar mediante algumas ações, se você já sabe que vai se formar e tal, vai ter que estar junto, fazer o quê? Mas nesse momento também, vocês não podem sair engolindo tudo, gente, seja Natal, seja a data que for, os convidados são seus também, tem crianças, eu sei, a gente poupa as crianças de muita coisa, só que se você não se posicionar mediante a esse narcisista, essa narcisista, quando vim te criticar, quando ficar exigindo coisas de você, ou tentando te desagradar porque vai dar uma sumidinha, porque narcisista sempre gosta de uma briga na data, pra dizer que foi você, você que estragou, você que fez ele sair fora, é sempre uma invenção, sempre invertendo, porque ele tem que dar um jeitinho de ir pro mundo aí, são safados, é você primeiro passo, se convive nessas situações, você já sabe como é, porque se você puxar como foi os outros, você vai ver, porque é um padrão, o narcisista segue um padrão repetitivo, ele pode até fazer alguma coisinha diferente, mas você já se prepara pro ruim, primeiro lugar, ah, brigou com você, vai sair? Deixa sair, faça tua festa, divirta-se na sua festa, tem crianças, faça essas crianças se sentirem bem, inseguras, vai voltar como se nada aconteceu? Continue rindo, continue brincando, não conte como foi, ah, porque no Natal você perdeu, perdeu nada, porque eles nem gostam, ao contrário, eles gostam de estar por aí, onde eles estão sendo novidade, você não é mais novidade, sua família não é, seus filhos não é, agora, se permanecer, fizer uma crítica a você, tentar fazer você passar uma vida com grosseria, gente, tome imposição, o narcisista vai falar mal de você te difamar, de qualquer jeito, você sendo educadinha, você sendo boazinha, você sendo bonzinho, você estando ali agradando, você dando um presentinho, porque você quer a atenção dessa pessoa, porque normalmente, né, a gente só sente dor, ou só sente machucado, desprezado, rejeitado, pessoas que são importantes, para que nós damos importância, né, nem sempre elas são importantes, mas nós damos essa importância, mas ele não dá para você, nem seus irmãos, se forem narcisistas, nem sua família, só querem ali fazer, mostrando ali a foto perfeita da família perfeita, mas é um cacareco, então, se você já sabe que é assim, se você já tem aqui informações, se você já conseguiu identificar, se você já saiu, hoje, você tem o direito, e o dever pela sua saúde, porque você está pensando que esses danos cerebrais do que você viveu, que vai sair assim, não, você tem que reconstruir todos os seus neurônios, suas células, seus hormônios, demora, gente, isso é um prazo longo, diz que muitas vítimas ficam, ai, passa um ano, dois anos, e ainda, são sequelas gravíssimas, você viveu anos e anos, e às vezes, mesmo que a sua família não era narcisista, você se relacionou com um narcisista na sua vida, o dano cerebral não vai ser diferente, é tenso, é como realmente, quando eu falo, um campo minado, é como se você estivesse vivendo em uma guerra, imagine os soldados lá na guerra, quanta pressão, quanta tensão, o pânico, o alerta, o medo, como vão fazer, como vão se defender, e claro, cada um vai defender o seu território, os seus, imagine você, às vezes, só você, para defender tudo, sua casa, seus filhos, lidando com, ser das trevas desse, porque são verdadeiros demônios, sim, não precisa ser o demônio lá de baixo, não, eles são desencarnados, então você tem que aprender, se estiver convivendo, começou, opa, vamos parar, seguinte, hoje é uma noite, sagrada, para mim, se não for para você, tudo bem, eu respeito, mas independente, eu não vou permitir, que você, estrague essa noite, tem narcisista, que vai dormir, larga você lá, larga você com seus convidados, só para fazer você, para todo mundo ficar assim, por que eu fui dormir, aí o que aconteceu, a gente fez, faz as pessoas se sentirem mal, principalmente, se forem pessoas, que gostam muito de você, outros não, vão se unir lá, vão encher a cara, e torturar, atormentar, e você vai ficar de serviçal, de empregadinho, ainda servir na mão, e vai ter que ser tudo no horário dele, então vocês tem que aprender assim, pô gente, e se você já saiu, já identificou, é sua família, não é? não vá, não faça nada, por obrigação, não levem em consideração, ai, porque é uma data, porque tem que deixar, ai, por respeito, né? Respeito a data, na qual, os religiosos, é o nascimento de Cristo, Cristo, Cristo nasceu, Cristo cresceu, Cristo vivenciou, e deixou várias lições, aqui pra nós, onde? Se ele morreu na cruz, pra nos libertar, por nós, e deixou, as escrituras, aí, e não importa, se você acredita, ou não, várias escrituras, seja no estoicismo, seja, tudo leva ao divino, e tudo foi tirado, sim, da Bíblia Sagrada, de forma, que cada um, compreendeu, a sua religião, porque independente, de religião, ou não, todos nós, somos, seres humanos, que temos, obrigação, de se auto respeitar, de se auto valorizar, de se permitir, vivenciar, experienciar, e é isso, que a pessoa, narcisista, não, ele quer, que você, fique ali, preso nessa, de que, ai, não, perdoa, ai, não, deixa pra lá, é assim mesmo, ai, coitada, passando por um momento difícil, tá com problema, e você, vira o salvador, e a salvadora, onde ele faz, e desfaz, te tortura, te maltrata, te deixa passar fome, te largou, levou tudo, que você construiu junto, ou administrou, pra que chegasse, em algum lugar, e você achar, coitada, ai, como que tá no Natal, ai, o que que tá fazendo, ai, dane-se, não caiam nessa gente, é uma parafernália, quem está dentro, quem tem família narcisista, e quem já saiu, dependendo do grau, dependendo do tempo, está aí, com seus danos cerebrais, ativados, em modos de alerta, em modo de expectativas, fica num vai e vem, de bom, de ruim, achando que se você falar, do jeito que eu falo aqui, ai, é pecado, é pecado, e o que essa pessoa, fez e faz, com você, e tá fazendo com outras, e vai fazer com outras, ou até mesmo fez com seus filhos, ah, isso não é pecado, não, você acha que você, tem que ficar perdoando, gente, acorda, dê a você o seu natal, que você merece, imponha limites, a quem precisa, e dependendo do ambiente, se você puder, tá te incomodando, se retire, porque não tem como se curar, é somente o afastamento, desses seres, seja familiar, seja marital, ou seja quem for, até mesmo com filhos, se for filho narcisista, fala mais alto, quem é a mãe, quem é o pai, não deixa dar não, senão vai dar na tua cara, quer comandar, quer mandar, ai, se tem alguém que fala, ai, coitadinho, ai, ok, coitadinho, então, vai você viver com essa pessoa, porque na minha vida eu não quero, gente, vocês tem que aprender a se impor, vocês são livres, enquanto você ficar nessa, seus danos cerebrais, só serão mais prejudicados, e realmente, você pode vir, a chegar, a um grau, de loucura, ou se não, fica aí, ai, porque é assim, ai, porque faz isso comigo, sempre você vai viver num papel, de vítima, que você não é mais, você tem conhecimento, você tem entendimento, o que você não fez lá atrás, você tem o direito, e você consegue fazer hoje, você só precisa ter coragem, coragem de se posicionar, coragem de saber, sim, que pode se romper, certas coisas, e que para se libertar, muitas vezes, vai ter que enfrentar, esses conflitos, vai ter que enfrentar, essas pessoas, cara a cara, se você corre risco de vida, passou do tempo, de você sair fora, e largar isso, sumir, não tenha medo, de recomeçar do zero, gente, pega o necessário, vocês estão nesses vídeos aqui, vocês já estão com muito conhecimento, com muita coisa, porque eu tenho certeza, que vocês não estão só nesse canal não, meu canal aqui ainda, tem vários outros, meu ainda está, um bebê, 15 mil e poucos inscritos, mas tem muito conteúdo bom aqui para vocês, basta você, virar essa chave, e começar a enfrentar, primeiro você, e perder esse medo, de quem vai ter que sair da sua vida, e se tem pessoas, que fica, ai fulano, você fez isso com ela, porque você agiu assim, mas não sai, desse grupinho, do narcisista, fica em cima do muro, faz o seguinte, coloca você já, essa pessoa, para o lado de lá, já deixa para lá, não traga, não leve com você, nessa caminhada, eu espero, que vocês, se deem, o direito, e tenham, a satisfação, e o prazer, de fazer o Natal diferente, não importa gente, seja Natal, o dia que for, enquanto você, não se revoltar, é a revolta do bem, com tudo que está acontecendo, e como está, nada, vai mudar, você está simplesmente, segurando uma corda, que está te cortando, insistindo ali, em algo, que não vai, o nó, não vai soltar, enquanto você, não largar, e vai continuar, aí sendo controlado, controlada, maltratado, maltratada, enganada, só que tem uma coisa, dependendo, da situação, você, vai ser, eternamente, a pessoa ruim, dessa família, ou dessa história, agora, enfrenta isso também, ah, vão falar mal de você, pera lá, primeiro lugar, se você tem dignidade, tem caráter, é honesto, tem uma vida, normal, comum, você tem medo do que? Você cometeu algum crime, você matou alguém, se roubou, você é bandido, é bandida, sequestrou, sei lá, então, se você não cometeu nenhum crime, se você não tem medo de ser preso, se você, você tem dignidade e caráter, narcisistas vão falar, infamar, mentir, vão mentir, só mais, gente, porque a vida deles, eles mentem o tempo todo, mentiam pra você, continuam mentindo, até quem eles são, então, eles vão continuar mentindo, inventando histórias sobre você, dane-se, se não é verdade, dane-se, não dê ouvidos, e enfrente, ah, tá falando mal de mim, tá bom, ok, vou continuar minha trajetória aqui, vai pro outro lado, e se dê oportunidade, gente, faça um ano novo diferente, na sua vida, não tem como, muitas vezes, dependendo das situações, você se libertar, sem você tomar uma atitude, não tem como, e às vezes a atitude que você não tomar, o próprio narcisista, depois que ele destruir tudo aí que você tem, aí ó, te deixar aí, realmente, a sua casa, totalmente desmontada, caindo na sua cabeça, ele vai te descartar, de um jeito ou de outro, tenha coragem, assuma, sua vida, se rebele, no bem, se revolte com o bem, o bem maior, e ser bonzinho, boazinho, educadinho, com medo de magoar, você só tá dando o seu peito, pra alguém, esfaquear, não vai nem ser nas suas costas, não, vai ser na sua frente mesmo, porque você tá sabendo, eu espero que o vídeo tenha contribuído, eu desejo de todo o meu coração, que vocês sejam livres, felizes de verdade, que vocês tenham natais, em vários, várias viradas de ano, realmente, com harmonia, com metas, que você siga, e se dedique a isso, porque não tem, nada melhor, do que a paz, não é a quantidade de pessoas, é a, realidade, da sua vida, e contemplar, o novo, se permita, beijo no coração, gratidão, e até o próximo vídeo.